Alô, alô! Começando aqui mais um telefone, mas... Oi, eu sou o Vinícius. E aí, Marina, tudo bem? Eu tô bem, e você? Também. É verdade que você começou o dia fazendo mil coisas? Como que tá seu dia? Comecei, menino. Comecei fazendo mil coisas. Eu vou tocar sábado. São só 10 da manhã, hein? Oi? São só 10 da manhã, hein? São só 10 da manhã. Eu dei uma aula, aí eu, às sete, daí agora, aí depois eu fui arrumar umas camisetas, porque eu toco sábado em Curitiba, tô fazendo as camisetas. Eu lancei um disco e tal, já tô começando, né, no meio do caminho, mas mexendo umas camisetas, eu tô fazendo em casa, as camisetas de serigrafia, o tie-dye, o tingimento, depende da camiseta. Tudo em casa, daí eu fui mexendo as camisetas, daí eu tava arrumando divulgação do show lá no festival, é um festival chamado Vuvos Elétricas, lá em Curitiba, no James Garden, que eu vou tocar no sábado. Belo nome de festival. Então eu já fiz mil coisas hoje, já, tipo, dei uma organizada na casa, já, café da manhã, já comi, dia cheio. Entendi. Uma curiosidade, você tá dando aula de que, assim, porque eu não faço ideia, você pode me falar assim, ah, tô dando aula de português, sei lá. Também. Também. Eu dou aula de idiomas, eu dou aula de inglês, eu dou aula de francês e eu dou aula de português pra estrangeiro. Que legal. Tem muito estrangeiro interessado em português? Tem, tem. Já tive bastante aluno adulto, agora eu tô com três alunos que são crianças, aí a gente chama de português como língua herança, porque no caso dessas três crianças, elas são filhas, são filhos de brasileiras, que moram nos Estados Unidos e foram, estão sendo educados e alfabetizados em inglês. Daí a ideia de manter, né, essa herança e tal, é bem legal, é bem divertido. É, eu gosto, pelo menos. É engraçado porque eu, eu, eu fiz letras, né, eu nunca terminei. É, antes do bonde, eu entrei em 2004, na Federal. Fiz uns dois anos e meio e daí eu larguei, o funk me levou, né. Foi mais forte que você, né? Ah, foi, né, é assim, você quer terminar a tua faculdade de letras inglesas ou você quer morar na Inglaterra? Ou você quer ser uma rockstar, né, é verdade. Eu sempre falo, dei a volta no mundo, chutei minha própria bunda, né, eu gosto muito de trabalhar com educação e é libertador pra mim trabalhar com educação, é, porque daí eu posso ser punk na música 100%, porque eu não dependo, finalmente. E dá pra ser punk na educação também? Hã? Dá pra ser punk na educação? Com certeza, com certeza, porque, tudo bem, as pessoas me pagam pelo meu, pelo que eu tô fazendo, mas na verdade existe uma, uma, eu acho que existe uma troca real ali, porque o que você aprende você leva pra vida, sabe? Total. Não é algo que pode ser estifado de você, é o que você aprende. Total. Ô, Mariana, de curiosidade, em quantos lugares do mundo você já morou nessa brincadeira? Eu morei, morado? Eu morei em Curitiba, infelizmente. Obrigada, ó. Ai, eu tenho uma birra naquela cidade, meu Deus, ó. Mas é só terra natal, né? Infelizmente, é. Entendi. Eu sou muito a Ione Lau, quando eu voltei pra Curitiba em 2016, era assim, era o juiz me prendeu aqui. Você gosta de Curitiba? Detesto. O juiz me prendeu aqui, era horrível. Aí eu fui pra Londres, sim, 2006, eu comecei aí, 2007 eu mudei de verdade. Fiquei em Londres até 2013, aí eu fui pra Paris, e aí fiquei até 2016 em Paris. Aí voltei pra Curitiba, fiquei em posição fetal lá, até ano passado. Ano passado eu mudei pra São Paulo. Ano passado não, esse ano, eu mudei em janeiro. Olha só, esse ano ainda, eu mudei no dia do aniversário de São Paulo pra São Paulo. E qual é melhor? Paris, Londres ou São Paulo? Assim, não, tá, vamos lá. Assim, pra minha pessoa, eu, Marina, né, eu lembro que eu morei quase sete anos em Londres. E aí eu lembro que, assim que eu cheguei em Paris e tal, nossa, eu aprendi francês super rápido, fui trabalhar lá num bar, não sei o que, atrás do balcão, assim. Eu ia trabalhar como mestre de tolas, com o café da montagem do café, mas eu não falava nada de francês. Falei, me bota atrás do bar aí uns dois, três meses no verão, agora eles precisavam de gente. Falei, me bota aí atrás do bar. Três meses tava falando francês, conheci a cidade inteira, aprendi, eu voltava de bike pra casa. Morava na região metropolitana, na Perifa, na Banlio, eu ia de bike, não sei o que. Aprendi a cidade inteira, eu ia sem olhar mapa, nada, não sei o que, não sei o que. Daí eu precisei ir pra Londres arrumar um negócio, uma burocracia lá. Cheguei em Londres, cheguei em King's Cross, cheguei de Eurostar, não sei o que. Em cinco minutos eu tava perdida em Londres e eu tava super irritada. Daí eu percebi, gente, eu nunca gostei de morar em Londres. Eu sempre, eu nunca gostei de morar naquela cidade. Sempre tinha uma cidade com um céu baixo, claustrofóbica, tudo meio longe, tudo meio chato, aqueles pub fedorento, sabe? Nunca curti. Me dá ruim, sabe? Você vai no mercado com os tomates podres, você vai num mercado equivalente em Paris a um tomate lindo. Você pensa, pô, cara, o povo vive mal aqui, né? Enfim. Aí quando... A anarquia não dá certo, né? Eu gostei muito de morar em Londres. Eu gostei muito de morar em Paris, foi muito especial. Tanto é que eu fiquei muito mal quando eu voltei pro Brasil, assim, foi bem difícil. Principalmente que eu fui pra Curitiba. Por isso que eu fiquei muitos anos pensando, ah, eu não quero morar no Brasil. Não, meu problema não é o Brasil, meu problema é Curitiba. Não gostava de morar em Curitiba. E assim que eu mudei pra São Paulo, eu tô apaixonada por São Paulo. Eu tô, assim, sei lá, ainda às vezes, sei lá, numa viagem bem bonita de carro, assim, quando eu pego um Uber, porque eu não tenho carro, né? Daí quando eu pego um Uber e vejo a cidade, assim, de noite, eu fico meio... Ai, essa cidade é tão bonita. Eu tô meio numa fase bem romântica com São Paulo. Ah, que legal. Mas é um trabalho de casa e eu moro num bairro super calmo, então eu tenho uma situação bem privilegiada. Umas vantagens, assim. Ô, Mariana, você falou uma coisa importante, né? Só pra gente não se perder pela conversa, que é o Despopia, né? Tipo assim, é o seu novo álbum solo. Conta um pouco dele, assim, porque, pelo que eu entendi, ele é meio um disco de várias fases, né? E, assim, pra quem ainda não conhece a Marina, né? A gente vai apresentar ela melhor ao longo do papo, né? E você pode ler a bio aí da descrição, que tá apresentando fielmente quem é ela. Tenho quase certeza que eu vou conseguir. Mas vamos começar pelo Despopia, assim, qual que é a ideia do álbum? Eu ouvi, né? Você sabe, comentei lá na Popload, assim, que eu adorei a sonoridade, né? Meio Europa Ocidental, meio, tipo assim, uma... Europa Oriental ou Ocidental? Oriental, né? Uma coisa meio pós-guerra ali, uma coisa meio David Bowie, Berlim, assim, sei lá, tem essa atmosfera. Conta um pouco dele. Acho que é uma coisa meio do Cold Wave, do pós-punk, essa vibe, né? Na verdade, assim, ele é um disco que tem diferentes fases, mas, assim, ele foi trabalhado como disco em 2014. Quase tudo foi composto e gravado em 2014. Acho que tem uns teclados de No Nothing, que eu gravei lá por 2008, 2009, em Londres, e aí eu reutilizei. Eu regravei uma voz ano passado, em Curitiba, de uma música chamada Serial Lover, porque eu não gostava dos locais originais. Mas tudo foi gravado em Paris. Esse disco foi estruturado e gravado, 90% dele, em Paris, quando eu morava em Paris, em 2014. Algumas coisas em 2015. Algumas coisas em 2013. Mas é, assim, ele foi estruturado no ano de 2014, 2015. 2014, principalmente. E ele era a trilha sonora de um filme. Eu tava fazendo um filme com um cineasta chamado Fernando Nogari, que é um dos meus melhores amigos. E ele tava morando em Sarajevo, na Bósnia, nessa época. Ele tava fazendo mestrado lá. E aí a gente se... A gente... Era muito engraçado, porque a gente se cruzava bastante. Como ele trabalhava muito com o audiovisual aqui no Brasil, ele vinha pro Brasil bastante. Da Bósnia, ele vinha... Ele geralmente pegava um voo que parava em Paris pra me ver. E daí ele ia pro Brasil. E aí eu também fui pra Bósnia algumas vezes visitar ele. Na primeira vez que eu fui, a gente acabou fazendo uma viagem mega doida. Assim, a gente achou um blog que falava, assim, que era, assim, ah, 20 monumentos brutalistas nos Balcãs, assim. E aí esses monumentos eram umas coisas muito loucas. E daí a gente descobriu que um deles era, sei lá, a 80 quilômetros de Sarajevo. A gente descobriu que o outro era a 120, o outro não sei o quê. Eu falei, gente, vamos alugar um carro? Vamos, sei lá, dar um rolê? E a gente fez isso. E na época... Isso aí, hoje em dia, já é mega manjado. Assim, não tô falando nada. Mas, assim, era uma época, uma parada que não tava manjada, que tava abandonada na época. Depois de eu viajar, fui visitar esses lugares, não tinha ninguém. Tava abandonado. Tinha uns lugares que era abandonado mesmo, assim. Teve um lugar que a gente... Que depois a gente descobriu que, na verdade, era um hospital. Ele foi um hospital durante a Guerra dos Balcãs. E ele foi um hospital durante a Segunda Guerra Mundial, só que subterrâneo. Construíram um monumento em homenagem a esse hospital subterrâneo. E daí virou um hospital na Guerra dos Balcãs também pro exército do Sérbio. E a gente andando dentro desses escombros. Acho um monte de seringa, umas coisas com sangue velha, assim, dos anos 90. A gente sai correndo, meu Deus, vão roubar na sorrinha. Aquela coisa bem xenófoba, idiota de quem vê filme de propaganda americana. Falando, olha como eu acho que é horrível, essas coisas, assim. Bem cruzão, assim. Daí eu fui ler sobre, fui pesquisar. E o Fernando também. E a gente, caralho. A gente decidiu fazer um filme. A gente queria muito fazer um filme juntos, né? E aqueles lugares eram muito especiais. E daí a gente decidiu fazer esse filme que se chamava Utopia, na época. Onde a gente... Basicamente, assim, a história era de uma pessoa. No caso, era eu. Eu era triste. Que acordava. Que acordava no meio de uns escombros. Completamente sozinha. Essa pessoa acorda sozinha no mundo. E todo mundo desapareceu. Ela não sabe como. Ela não sabe por que tá tudo destruído. Ela não sabe nada. E esse por que é tudo escombro também? Porque a gente usou também muito... Lugar que realmente estava abandonado. Desde alguns lugares também das Olimpíadas de 84, do Sarajevo. Da região do Sarajevo. Que foram lugares onde foi travada aquela... Uma limpeza étnica. Uma guerra horrorosa, né? Teve nos anos 90 ali. Das guerras das independências. Mas principalmente a da Bósnia, especificamente, né? Foi o maior extermínio depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foi uma coisa muito horrorosa. Então, tinha toda essa questão, esse lugar muito... Com uma energia muito carregada. E aí é muito doido, né? Que nesse mesmo momento, a minha vida estava começando... Eu estava começando a perder o controle das coisas, assim. Eu estava começando a pegar muito pesado. Com pó e com várias drogas. E coisas assim que... Enfim, resultaram que a gente nunca conseguiu terminar esse filme, né? A gente até... Quando eu já estava aqui no Brasil, o Fernando também já tinha voltado. A gente até conseguiu um edital para terminar o filme. E... O edital foi cancelado. Pode perguntá-la, por favor. O edital do Fundação Cultural de Curitiba de 2016. Eles cancelaram a cultura inteira. O edital de cultura inteira do ano. Porque o Rafael Greca é um grande filho da puta que chantageou. Porque a gente tinha uma história, assim. Uma trama horrorosa. A política matando a cultura. Que novidade, né? É, é. Mas assim, foi um ano horroroso. Porque assim, eu vim para o Brasil passar três meses. Porque eu estava muito deprimida. Tive uma overdose. Entrei em Roma lá na França. Porque... Vim passar um tempo aqui. Rolou o golpe. Tive um surto psicótico. Fui para a ocupação do IPHAN. Não sei o quê. Ah, tá foguetando. Não sei o quê. Putaça, tá ligado? Putaça da cara, assim. Daí rolou essa parada do edital. Fazer o filme, não sei o quê. Porque daí... O que é o disco? É a trilha sonora, né? Então rolavam umas partes. E daí eu tocava ao vivo essa trilha sonora. Utopia. E aí nunca rolou. E daí aquilo foi um balde de água fria tão grande. Que a gente, sei lá, seguiu com a vida. O Fernando seguiu com a vida dele. E eu, tipo, basicamente me infurnei nos apartamentos. Cracudo, assim. Fiquei tirando pó por, sei lá, até 2019. Entendeu? Internada, internada, internada. Foi bem em presta. Saquei. E daí eu reavi esse disco. Esse tempo atrás, no meio da pandemia, assim. Um dia eu achei uma MP3 que tinha essas músicas, assim, emendadas. Numa MP3 só, assim. Andando na rua, escutando isso. Sentei no meu filho, chorei, assim. E daí, na época do filme, quem tava mixando era o Rafael Punk. Que toca no ruído. Ele é um cara foda. Ruído por milímetro. E é um amigo meu também, desde adolescência. Amigo de 15, 16 anos. E aí a gente... Eu perguntei pra ele se ele queria me ajudar a terminar a mixagem e tal. E ele foi lá e fez. Fez toda a pós-produção da mixagem. E daí, né? Por que foi de utopia pra distopia? Dispopia, no caso, né? E daí tem uma performance que eu fiz lá na Bósnia. Na Bósnia não, na Croácia. Num monumento na Croécia. E esse monumento, ele foi construído em cima do que foi antes, do território que foi antes, um campo de extermínio. Na verdade, depois de Auschwitz, foi o lugar onde mais gente foi exterminada na Segunda Guerra Mundial. Depois de Auschwitz. Morreu 800 mil pessoas lá. Principalmente populatão Roma e Sérbios. Então, assim, é um troço horroroso. Horroroso. Tanto é que eles não mantiveram as estruturas que nem Auschwitz. Eles destruíram tudo. Fizeram. É uma tulipa, assim. A coisa mais bonita. O monumento. E daí, eles deixaram um vagão de trem, né? Do lado do museu. Onde tem um museu. Daí, pra... De memória do que aconteceu. E daí, uma das performances, eles sentavam na frente desse trem. E eu me tatuei. Vou mostrar. Tatuei. Consegue ver. Era um atuante freestyle, né? E aí, eu tatuei. Era pra tatuar distopia. E daí, eu tatuei distopic. E aí, eu tatuei distopic. Eu errei o P. E daí, ficou distopic. E isso foi fazendo... Assim, ao longo dos anos, isso foi cada vez fazendo mais sentido. Assim, distopia. É um disco pop, mas ele tem uma certa distopia. Ele não é um pop. Assim, tem essa coisa que veio das minhas visitas no Balcan, muito forte ali. Eu tava escutando muita música do Leste Europeu. Tava escutando muito punk alemão na época. Então, isso foi... E eu sou meio obcecada por literatura russa. Tanto é que quando eu fazia letras... Não fiz letras russo na Federal do Paraná. Porque eu não tinha russo na Federal do Paraná. E eu não tinha como ir pra outra cidade. Mas eu fazia aula de russo. Nossa, eu era mó obcecada. Eu tenho tatuagem de um livro do Bugakov. De um personagem do Bugakov. Eu li tudo. Tudo do Tostoi. Tudo do Puskin. Tudo do Gogol. Eu era bem obcecada. Então, pra mim, faz sentido isso. E isso conversa ali com as minhas... Já era o seu universo de formação, então. É, é. Não, exatamente. Tem uma música do Madrid que se chama Young Pushkin. Que a gente usou umas poesias do Pushkin. E eu intercalei com umas letras minhas. Nesse disco, no Dispopia, Past One O'Clock. A letra é um poema do Mayakovsky. Que é o poema que acharam no bolso dele quando ele tava morto. Dizem que ele se matou. Tem gente que diz que mataram. Mas eu acho que... Acho que isso matou um pouquinho. Ou as duas coisas vai ser... Não. O Mayakov citava o que é a Dilma, né? Mas tá na sociedade, como falava o Arthur, né? Suicidado pela sociedade. Exato. Tem desses. Pô, pô. Ô, Marina. Tipo... Agora você abriu um monte de caminhos aí, né? Tipo assim, vários assuntos. E uma coisa que me chamou a atenção, né? Enquanto pra absorver o disco, eu tenho uma birra que no Brasil as pessoas lançam um disco e não falam nada. E a gente aqui, enquanto jornalista, tem que ficar adivinhando as coisas. E você escreveu sobre esse período, né? Agora você já falou super abertamente sobre o que rolou. Mas você também escreveu essa coisa, tipo assim, de superar a depressão. E eu acho, pelo menos assim, do que eu passei de depressão, que é muito leve, assim. Mas eu comecei a ler essas coisas, tipo, pô, noção do coletivo e tal. E coisas que você escreveu, né? Então eu ouvi o disco sabendo do jeito que você encara essa doença social, né? E essa própria noção, né? Tipo assim, pô, mais social do que interno, né? Pessoal, né? Na sociedade super individualista que a gente vive hoje, eu acho a noção super valiosa, né? É, individualizar um problema. Quando foi caindo essa ficha pra você? Hã? Quando foi caindo essa ficha pra você? Pô, isso aqui não é só meu, né? Não é culpa minha. Cara, eu acho que quando rolou, assim, quando eu tava deprimida nos piores anos, por exemplo, no ano do golpe, pra mim era assim, como que tem alguém bem nesse exato momento? Como que uma pessoa consegue estar bem? Se você pensar exatamente o tipo de sociedade, o tipo de contexto que tá todo mundo inserido, 100% bem, assim, tem alguma coisa... O que que é estar bem, né? Essa é a pergunta. Entendeu? Uma pessoa que... Eu acho que é uma pessoa que não... Entendeu? Existem maneiras. Então, na época eu tava mais deprimida, na verdade, eu falava, não tem como estar bem no mundo que a gente vive. É o fim do mundo, tá? Isso aqui não tem. Isso aqui não faz o mínimo sentido. Hoje eu entendo mais que é um caminho, né? Onde que, na verdade, ser feliz e tentar fazer o melhor do que existe, né? Tentar fazer o melhor com o que tem pra hoje é um ato de resistência, né? Sei lá, o que que o bolsonarismo representa? Representa gente que não sabe ser feliz, representa o contrário da felicidade. Parece que é tipo como se fosse trauma, assim. Ao contrário. O que que é o trauma? O trauma é uma coisa que você não consegue identificar, né? Eu fui entendendo ao longo dos anos que eu não era bipolar, eu não era... Eu até posso ter uma questão com TDAH e não sei o quê, mas a minha questão, na verdade, era trauma. Eu tenho aquela PTSD complexa, entendeu? Não sei como é que fala. Minas do meio, nossa, traumática. Enfim, trauma. O que é o trauma? Trauma é quando você... Tem uma coisa que aconteceu na tua vida que... Quando você liga alguma coisa ali com essa coisa que não tem nome, que você meio que escondeu ali, não sei se não quer lidar com aquilo. Você desengatilha e age igual um louco, assim. E era bem isso que acontecia comigo, assim, entendeu? Alguma coisa que eu não consegui identificar o que que era, acontecia. E a Marina louca lá, a demônia, Marina, entendeu? Queerosene, gasolina, sei lá. Mas na mais tóxica possível, aparecia, assim. Atacando louco, tá ligado? Atacando terror. E aí... Com o tempo você entende que isso é o trauma. E você consegue identificar certos sinais que aquilo pode. E daí eu... Com a idade, né? A gente aprende a se preservar desse tipo de treta, né? Fica mais fácil lidar. Não fica totalmente. Às vezes tem uns dias que não tem como, mas... E às vezes pega de um jeito que você não sabia. Você vai aprendendo, né? Tem mil maneiras de... De apertar o gatilho ali, né? Total. E aí eu tive um insight esse ano, assim. Fui no show da Fábio Vittar. O Gork me convidou pra ir lá. E aí... Chorei pra caralho, assim. Chorei pra caralho no show. De nada. Sério, bicho. Porque daí isso me lembrou do momento onde as coisas traumáticas começaram a acontecer na minha vida. Eu fui num show da Xuxa no meu aniversário de 1989, no meu aniversário de 5 anos, em Curitiba, no estádio. Caralho. E esse show foi muito marcante, porque era meu aniversário. A minha mãe falou que era minha festa de aniversário. Eu meio que acreditei, assim. Daí eu achei que ia ser um momento de chamar no palco. Tinha, sei lá, o Conrado, o Bussunda, todas as paquitas, irmã Metralha, Praga, Dengue. Toda aquela vibe anos 80, pra caralho, assim. E aquilo é muito vivo na minha memória ainda. Eu lembro muito bem daquele show ainda. E aí, pra mim, ver a Pabllo, aquilo foi pra mim, assim. Tipo, gente, a Pabllo é assim, tô indo de fora. Basicamente isso. E eu chorava pensando nesse momento traumático. E foi logo antes das eleições agora, né? Acho que foi... E foi isso que eu entendi. Eu tava com muita raiva do bolsonarista, do bolsonarismo, dessa ideia insana que é uma inversão de valores tão grande, assim. Porque é a coisa mais anticristã que o bolsonarismo representa. É, sendo que eu nem sou cristã, né? Mas, enfim. E aí eu percebi que... Não, só pra pontuar, né? Nunca os ateus foram tão cristões no Brasil, né? É o pessoal mais fervoroso, assim. É, enfim. É o básico, né? Mas não é nem cristianismo isso. É o básico, assim. Tipo, você, sei lá, tenta, né? Sempre fazer com o doco que você, né? Sei lá, cada um cuida do seu cu, mas ao mesmo tempo tem uma certa responsabilidade social. Não tem nada a ver com mandar no útero das pessoas nas escolhas que fazem o pronome que elas querem usar, entendeu? Enfim. Nem sei onde eu cantava. Eu sei que, assim, o que eu entendi é que eu acho que ser feliz é uma resistência. É um ato de resistência. Mas é também uma luta diária, assim, né? Porque é bem difícil ser feliz no Brasil. É, eu acho que a gente tem uma ideia que felicidade é você... É mais um botão de turn-off, né? De desligar. Acho que é... Tipo assim, ó, vai chegar um momento da vida que você vai desligar. Você não vai mais precisar fazer esse esforço todo. E é justamente o contrário. É quando você tiver... São mais chaves ligadas e mais atenção e mais cuidado, né? É exatamente o contrário. É, é. Assim, não... É, a vida não para de vir e acontecer. E não para de acontecer coisa ruim, coisa boa. A questão é que as coisas ruins... Não tem como... Ah, mas não tem como ser feliz e só acontece merda. É, realmente. Mas só vai continuar acontecendo merda. É tipo, a gente tá morrendo. Todo mundo, sabe? Tá indo pra morte. É uma coisa bem assim. Mas tá tudo bem, assim. Sinto o livro, eu amar. E pra hoje, sabe? Foda. É, eu acho que as pessoas têm muita curiosidade, Marina. Tipo, dos Anos do Bom, onde você citou o Gork aí. E você... Qual... Eu até notei essa pergunta, assim. Qual que é a sua principal lembrança dessa época, assim? Porque foi a época que... Sei lá. Foi a época que eu te conheci, né? Porque a gente te via na MTV, assim. E eu não te... E é muito louco, né? Porque quando você citou o show da Pabla, uma coisa que eu fico pensando, assim. O que vocês faziam naquela época... Tipo, assim, hoje não... Não soa mais igual, né? Tipo, naquela época era visto como piada, tal, tal. E hoje, assim, é muito louco, né? Porque, assim, temos um mundo... Isso que eu acho louco do Brasil. Eu bati aqui. Tipo, assim... Ao tempo que a gente foi ficando mais conservador nesse sentido aí do bolsonarismo, várias probleminhas foram sendo resolvidos também, né? A gente ficou um pouco mais livre, assim. Menos chato. Na época do Bond era bem mais... Sei lá, um mundo mais dogmático. Assim, ó, não pode fazer isso. Não pode misturar isso com isso. Não pode... Tipo, assim. Era um mundo bem pior, né? Bem mais preconceituoso. O que você lembra dessa época? Eu acho que a gente foi confrontado, né? Com os nossos próprios... Eu fui confrontada com a minha construção social totalmente preconceituosa, da curitibana xenófoba, tá ligado? Eu não gostava de funk. Eu não conhecia funk. Até a gente fazer essa coisa piada, né? Do bonde. E aí que eu fui entender o que era o funk. E hoje, se você pensar, é uma coisa mega errada. Tipo, uns... Sabe? Uns... Das pessoas do Leitininho, Curitiba, fazendo funk carioca. Tudo bem que agora, né? Tá muito mais democratizado, mas assim... Quer dizer, democratizado, né? Isso é uma manifestação, tipo, legítima, né? Das comunidades do Rio de Janeiro. Não tem nada que tá fazendo isso aqui. Isso seria de mau gosto hoje em dia. Não seria uma coisa. Tipo, porque... Mas foi a minha própria confrontação, assim, com isso. Porque daí, quando eu percebi, eu falei... Não, mas cara, isso não é uma piada. Isso é bom pra caralho. E é engraçado, porque eu era uma pessoa que não gostava de música brasileira. E a minha porta de entrada na música brasileira foi via funk carioca. E mudou minha vida, assim. E daí, depois que eu fui... Sei lá, hoje que eu escuto Tropicália. Bossa Nova, eu continuo não gostando muito, porque eu acho uma expressão extremamente burguesa da música. Mas gosto muito de samba, gosto muito de... Gosto muito de piseiro. Nem o João Gilberto se livra dessa? Que preguiça do homem branco falando do... Sabe? Tipo, sentado no quiosque olhando o cu das minas, sabe? Que preguiça. Mas sim, tá. Toca pra caralho. Legal. Foda-se. Paguei um tronco. Tomou muito mais, sei lá, Nova Baiana. Massa. Mas é louco isso, né? Porque isso talvez até... Eu acho que é uma coisa que a gente tá perdendo, assim. E o Mano Brau fala isso, que eu gosto muito, assim, tipo... A gente cobra, né? Tipo assim, quem já passou por algumas experiências, cobra dos jovens umas coisas que ele nem sabe, umas responsabilidades que ele nem tem como lidar, né? Tipo, ele fala isso relacionado ao rap, né? Tipo assim, surge um rap novo, aí o cara tá falando só de balada, aí as pessoas... Ah, e você vai falar do social? Aí tipo, o Mano Brau fala... Cara, esse menino... Tipo assim, a pessoa não tem uma estrutura. Você quer que ela já fale das coisas mais fodas? Onde você tá, né? E eu acho que hoje seria isso, né? Tipo assim, se o bonde aparecesse hoje, tipo assim... Ah, olha o que vocês tão fazendo. Ia ter uma cobrança, mas tipo... O processo também é importante. Porque no processo você também aprende as coisas. Que é o que você descreveu agora, né? O que você acha? Eu acho que foi um processo... A gente tá castrando muito o processo, eu acho. A gente não tinha noção. Eu acho que isso daí foi um processo coletivo, entendeu? A gente era uma banda ali que tava representando uma coisa. Mas, na verdade, era toda uma leva de pessoas se ligando. Primeiro, assim, que tipo, o cara era legal. E segundo, que tipo, essa cultura branca do rock era uma coisa um pouco, assim, bem problemática. E a gente vê grupos do rock, hoje em dia, extremamente problemáticos e ligados ao bolsonarismo. Porque o pensamento era conservador. A gente assentia ali. Inclusive, né, quando eu era adolescente, eu falava que eu não era feminista. Eu era muito retardada mental. Isso sim, sabe? Tem que querer ser capacitista, né? Mas, assim, tipo, não tava pensando o que eu tava fazendo, entendeu? O que eu tava falando. Eu tava vomitando umas coisas. E eu sou uma pessoa meio que vomita umas merdas, assim. Mas, eu consigo ver, assim, que houve um processo de aprendizado bem grande aí. Total. Você falou que você citou o feminismo. Você conseguiria descrever esse processo? Enquanto você falou, putz, é por aqui. Você tem essa noção? Eu acho que o que acontecia é que eu não me identificava. Nem sei, cara. Mas, uma hora eu percebi que eu tava falando besteira, assim. O que eu não gostava era de umas minas lá que eu não gostava, que se diziam que eram feministas. E, tudo bem, elas eram umas... Sabe? Tem várias pessoas feministas que você pode não gostar, assim. Não era uma coisa pessoal. Não tinha nada a ver com o conceito. Até porque eu li... Eu comecei a ler... Eu era muito fã da Simone de Beauvoir e eu li bastante, assim, na minha adolescência. Na minha adolescência. Enfim, se via a tua época. Essas coisas eu li tudo bem cedo, sabe? Saquei. E a gente perguntar disso, né? Você falou que fez letras e você tá descrevendo que você é uma leitora voraz, né? Tipo, você falou agora das mulheres. Você falou dos russos. Aí, eu queria fazer essa pergunta dupla, assim. Até porque você falou também, tipo, ah, eu tinha uma cabeça de roqueira, né? Até que esbarrava no preconceito. Me descreve, assim, como foram os seus anos de formação, assim? Quem... Eu sei que é... Tipo, assim, né? A gente tem o nosso toque pessoal, mas quem fez a sua cabeça, assim? Tipo, na literatura, na música, no cinema? Quem são essas pessoas, assim? Quando você tava se formando? Que você ama, te apaixona? Talvez até hoje, assim. Porque aí a volta da pergunta é quem faz a sua cabeça hoje, assim? Quem que você gosta de ouvir, de ler? Como eu te disse, eu era muito obcecada por literatura russa, quando eu era bem nova. Eu lembro que no terceirão, eu comecei a ler o Machado de Assis, por causa do faculdade, assim, né? Do vestibular. E eu lembro que eu tinha uma biblioteca perto da minha casa. E eu ia lá. Era, tipo, uma salinha, assim. E daí eu lembro que eles tinham... Eu acho que eu li, assim, era uma prateleira inteira do Machado de Assis. Eu li, tipo, tudo naquele ano, assim. Eu era obcecada. E daí eu li umas coisas meio engraçadas, assim. Eu li a Carlos Castanheda. Eu botava muito a Simone de Beauvoir. Eu não conhecia muitas escritoras mulheres, assim. Então eu lembro que eu li a Simone de Beauvoir. Eu tinha acesso a um livro da Silvia Plath. E daí eu lembro que eu li, sei lá, Clarice, Ligia Fagundes Teles. Quem mais? Eu não tinha muito acesso. Era engraçado que o acesso era diferente, assim. A você conhecer e saber quem eram as pessoas, as escritoras, e ter acesso. Eu não sei. Eu me vejo muito como uma garota do interior, assim. Sabe? Curitiba pode até ser a capital de um estado. Mas eu te digo que é a maior vila do mundo. Eu tinha uma cabeça aí muito interiorana, assim. Então, eu realmente não tinha. Eu não sei, assim. Eu não sabia exatamente. Eu fui ter computador em 2006, pra você ter uma ideia. Então, eu também não tinha computador. E aí, quando os amigos gravavam CD pra mim, as coisas, sabe? Eu nem participei da Era Napster. Eu tinha os meus amigos que baixavam as coisas pra mim, entendeu? Porque eu não tinha um computador. Também não peguei essa época, não. Eu tinha o meu primeiro bonde, o meu primeiro computador. Entendi. Entendi. Legal. E quem faz sua cabeça hoje? O que você gosta? De ouvir? De ler? Ninguém faz minha cabeça, bicho. Faz minha cabeça no meu galo. Não, o que que... Ó, eu tenho... Eu tô com uma dificuldade de ler ultimamente. Eu li um livro... Eu vi você falando sobre isso. Da Carolina Rodrigues, esse ano. Que eu achei maravilhoso. É... E sei lá, o que que eu tenho escutado? Eu tenho escutado bastante banda aqui de São Paulo. As coisas do Adriano. Eu gosto do Sky Down, do Echo Upstairs. Legal. Eu tô escutando muito um EP meio antigo, mas super massa, da Sylvia Tape. Eu gosto do Bumbum, do... Eu tô escutando as coisas aqui de São Paulo. Eu tô escutando bastante. Entendi. Desses anos difíceis que você falou, tipo, o que que você gostaria de relatar, assim? Porque eu queria perguntar e não perguntar também, assim. Porque eu acho que pode ser chato, mas... Do que você gosta de observar desse período, assim, tipo... Que fez você voltar pro Brasil e tal. E esse período que você meio que sumiu, que você falou. O que que você tira dessa época, assim? É... Ah, eu não sei bem, bicho. Eu tava lá... Eu tava lá... Passei alguns... Eu passei alguns anos internada, cheirando muita cocaína. E eu gostava muito das manhãs que eu virava, assim. Eu virava às vezes três manhãs. Eu dormia umas duas vezes por semana. Sério mesmo. E eu fico pensando que eu tinha essa recusa a dormir, assim. E é muito louco, porque... Uma vez eu tava lendo um estudo sobre pessoas que têm insônia e tal. E não era bem meu caso. Não era questão de insônia. É questão de estar achando porra. Mas que existe uma... Na psicanálise, né? Isso pode ser interpretado como uma recusa a mudar, assim. Você não dorme, porque você não quer mudar. Porque quando você dorme, você muda. As coisas mudam. O dia é outro. E aí eu fico pensando que eu acho que eu passei por um processo de luto muito grande, assim. Sei lá. Eu me divorciei. Eu era casada, né? Eu me divorciei em 2013. E eu não lidei com isso, assim. E foi tudo bem. Foi, tipo, uma coisa, assim... Chegou ao fim. Foi um relacionamento muito bem sucedido por seis anos. Chegou no sétimo ano. A gente não deu mais certo. A gente se divorciou. Mas eu não lidei. Acho que foi um processo de luto, assim. De perceber que meu caminho não era... Eu tava com um caminho muito traçado, assim. Sabe? Tipo, ah, tem uns filhos franceses, assim. A vida é bela. A vida é doce, assim. Sabe? Sossegar o pásco. E aquilo meio que... Enfim, poderia ter sido uma vida bem legal. Assim, mas eu não tava... Não consegui lidar com isso. E chutei o pau da barraca. E fui me envolver com uma galera mega errada, assim. Sabe? Mega errada. E participei... Participei... Participei de relacionamentos extremamente abusivos. Então, não... Não foi uma época legal da minha vida, assim. Eu compus. Foi engraçado. Eu comecei a compor em português. Quando eu voltei pro Brasil. Foi isso que eu não fazia desde a época do bonde. É... E... Apesar desse disco, né? O disco copia, assim, em inglês. Né? Ele tinha alto contexto, assim. É. Eu não... Não me vejo mais compondo em inglês. Pelo menos nesse momento, assim. Eu escrevo em português e tal. Um dia vocês escutam. Esse meu processo. Ó, que não leve 10 anos, hein? 8 anos. Pior que é doido, né? O meu primeiro disco, Comando, que eu lancei em 2013. E eu lancei, assim. Eu botei, tipo, na Apple Store. Que era o que tinha na época, assim. Tipo, eu avisei os amigos, assim. Foi isso. É... Foi um disco que eu terminei em 2010. O Daniel Hunt, do Lady Trump, produziu. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu guardei na gaveta por 3 anos. Eu tenho essa mania. Essa... Aí um dia você opou e falou, beleza, tá aí. É. É, que daí, assim, em vez de preparar o lançamento, não sei o que. Eu não tava nem fazendo show. Não tava fazendo nada, entendeu? Odeio trabalhar com música. Adoro fazer som. Odeio a indústria da música. Porque é muito difícil, né? A capitalização de algo que você não faz por dinheiro, assim. Sim. Sim. Aí até te perguntar isso, assim. Porque a gente tá... Esse roteiro tá idas e vindas. Tipo, assim. Você trabalhava com música antes do Bond, né? E o Bond é... Você já contou isso mil vezes, mas, assim, acho interessante contar dessa perspectiva da indústria, né? Tipo, aí aconteceu. Meio que foi um acidente. Então, tipo assim, você fazia um tipo de música. Aí você fez sucesso. Foi trabalhar com outro tipo de música. E aí com essa música você conheceu a indústria, né? Tipo assim, você conheceu... Fez turnê. Conheceu as pessoas, né? Tipo assim, que tocam esse mundo, assim. E aí tem o lado bom e esse lado meio perverso, né? Tipo, quem fica com a grana? Como que se trabalha? Quais são as dificuldades, né? Tipo assim, eu costumo... Eu até falei isso na Poploads lá esses dias. Tipo assim, tem uma... A gente vê isso com a Anitta, né? Tipo assim, eu gosto muito da Anitta porque eu acho que ela fazia uma música mais legal antes dela ter que, tipo assim, vou fazer sucesso lá fora. Como que faz? Ah, tem esse roteiro aqui. E é um roteiro chato pra caramba, né? E é louco isso. É que assim, é você... É uma empresa. Eu não tenho perfil de administradora de empresa, entendeu? De gerente. É isso. Você tem que ter uma visão de negócio, assim, de planejamento, de... Que não tem nada a ver com gravar um disco e... Entendeu? Tem gente que tem, não tem essa veia, mas tem uma estrutura. Eu tive com o Bond. Aí depois eu não tive mais, entendeu? E tem gente que tem essa veia mais business, assim, né? Então é isso. E no fim das contas, é isso que eu acho. Eu acho que eu gosto muito de fazer música. Eu tô adorando fazer show de novo. Eu tô me sentindo super criativa e tudo. Mas é uma escolha pessoal. Não querer, sabe, passar por essa parte de ser administradora, entendeu? Se aparecer alguém querer chover no meu show, eu sou bem feliz, entendeu? E hoje eu tenho uma maturidade bem melhor pra conseguir lidar com isso, entendeu? Eu já não levo mais tão a sério também. E é por isso que eu falei, que me libertou, né? Trabalhar como professora. Tenho menos tempo pra fazer som? Tenho. Mas ao mesmo tempo, esse tempo que eu tenho é pra fazer som do jeito que eu quero, entendeu? É mais proveitoso. É. Você saiu do bonde por esses motivos? Não. Eu saí do bonde porque eu briguei com um dos integrantes. Eu briguei com ele e daí eu virei pro Gork e falei que ele escolheu entre eu e esse cara. E o Gork fez esse escolher. E esse cara é um merda. É tipo uma pessoa, assim, um vermin. É tipo, ele é uma das pessoas culpadas pelo nascimento do bolsonarismo. Então, ele é um liberal, sei lá, um incel de merda. E eu espero que aconteça tudo de ruim pra ele. Porque ele é tipo do MBL, entendeu? Então, eu desejo tudo de ruim pra essa pessoa. Até hoje. E com o Gork você se acertou, então? Aham. Não, o Gork a gente se acertou. A gente é amigo. Eu gosto muito do Gork. Sempre gostei. Sempre foi o que me doeu, entendeu? Quando eu saí da banda, foi ter brigado com ele e brigado com o Marco, que era o tour manager. Também era uma pessoa que eu gostava muito. Mas a gente se acertou, tá tudo bem. Ih, que massa. Uma coisa que eu queria te perguntar. Tipo assim, eu acho que tem um clichê de entrevista que assim, quem de música, quem te ferrou, as brigas, né? Eu queria te saber quem mais te ajudou no mundo da música. Quem foi as pessoas até... Quem mais te ajudou? Os amigos. O Adriano. O Adriano. O que que o Adriano fez? Então, esse primeiro disco que eu fiz no Comando, que eu falei, né? Eu não... Eu tive bandas antes do Bonde do Rolê, que a gente tocava, sabe aquele estilo de banda assim? Você toca, você ensaia, você compõe ele junto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí vai lá e faz show. E depois você grava, né? Depois a gente ensaia muito. E aí com o Bonde teve esse processo de trabalhar com o produtor, né? Onde a gente ia fazendo, sentando e já gravando, entendeu? Já vai gravando, já vai gravando, já vai gravando. Muito rápido. E o Adriano também era esse mundo de produtor. E quando eu fui fazer esse disco antes, né? Antes do Madri, eu sofri muito. Porque eu não sabia como ir de um lugar pra outro. Eu tive que aprender a me gravar, eu não sabia. Imagina, eu comprei o computador em 2006. Daí em 2008 eu tô lá tentando gravar um disco no computador. Não dá certo. Eu era uma pessoa completamente analfabeta, assim, do mundo digital. E aí... Então eu não conseguia terminar as coisas, eu tinha muita insegurança. Por isso que eu guardei esse disco, eu não sabia o que fazer, assim, com ele. E com o Adriano eu aprendi a estruturar o pensamento um pouco, assim, racionalizar um pouco, sabe? E também, assim, determinar as músicas. Ele me mostrou muito, assim, ah, tipo, tem uma hora que você larga, tá? Tudo bem, às vezes não tá exatamente... Mas, assim, se escuta ela direito. Eu ficava muito presa na ideia que eu tirei na minha cabeça, em vez de aceitar o que acontecia. Porque música é isso também, né? Qualquer processo artístico. Existe o que tá na minha cabeça, existe o que acontece. São duas coisas diferentes. E tá tudo bem. Essa que é a mágica, entendeu? Você se surpreende a si mesmo, entendeu? Eu era muito rígida. E aí eu sofria muito. E ele me ensinou a me divertir mais também fazendo som, sabe? Porque depois que eu saí do bonde também eu fiquei muito traumatizada. E eu fiquei muito... Eu levava tudo muito a sério. Eu sofria muito. E daí, nossa, gravar o primeiro Jus do Madri com o Adriano foi tão gostoso. Foi libertador, assim. E foi ele que me deu as melhores dicas. Tanto é que daí o Neodiscopia, vou vir pro Neodiscopia. Quando eu gravei, eu achei que eu tava gravando minhas demos. E daí foi agora que eu fui entender. Gente, eu produzi, eu gravei. E eu não me dava crédito pra isso, entendeu? Total. Eu achava que eu tava gravando umas demos. O Punk mixou, masterizou. Ele teve ali um papel importante em limpar e arrumar tudo. Mas quem produziu e gravou tudo lá foi eu, cara. E aí isso foi, assim... Pra mim foi assim, gente. Eu consegui, sabe? E eu nem percebi. Que foda. Quando eu percebi, eu fiz. E é bom... É legal você perceber isso. Porque, tipo assim, quem ouve o disco... Não vai ter essa... Ah, será que isso aqui é uma demonstração, né? Tipo assim... Tá pronto, né? A gente encara como álbum, assim. Eu adorei, tipo assim, essa sonoridade na cara, assim, tipo... É, ele tem uma sonoridade específica. Ah, ele tem uma... Eu quero assim, né? Um crashzinho gostoso. É. A maioria das baterias eu usei de um teclado. O mesmo que eu usei teclado de Non-Notem. Que eu pegava, assim, o ritmo. Daí eu lupava. Daí eu tratava. Daí eu pegava esse beat. Pegava meu computador. Pegava minha guitarra. Ia pro estúdio de ensaio. Não era estúdio de gravação. Montava minhas coisas. Microfonava lá e tocava. Daí eu gravava a guitarra. E gravava o baixo. O baixo era uma guitarra oitavada. Então eu usava a guitarra também. E as vozes eu gravava também. Eu gravava tudo. Tudo sozinho no estúdio de ensaio. Entendeu? Com o meu equipamento. Com a minha. Gravei. A primeira música do King for the K-Hol. Tem um baterista tocando. Eu convidei um amigo meu. Chamado Paul Ramon. Lá em Paris. Ele veio. Só que eu que me microfonei. I fucking recorded. Sabe? Eu gravei o cara. Tá ligado? E. Enfim. Isso me deu uma certa. Foi bem. Gente. Levei tipo anos pra perceber que eu. Né? Ah. Eu que fiz. Sabe? E. Isso tem sido um processo muito legal. Assim. Porque eu tô me sentindo bem mais segura. Gravando minhas coisas. Fazendo minhas coisas. É. Então eu tô bem. Bem mais feliz. O Adriano. Né? A gente lançou Vida Adulta. Foi bem rápido. A gente mandou assim. Ô. Má. Faz um vocal. É uma guitarra aí. Deu. Beleza. Fiz um vocal. Fiz uma guitarra nóis. E eu mandei isso pra ele uma manhã. Entendeu? Eu já tenho uma segurança de. Ah. Tem que fazer um negócio. E faz ali rapidinho. Não tô queimando. Entendeu? Foda. É. Pensando ainda no disco. Assim. Que temas você acha que passam pelo disco? Que estão nas letras? E aí. Eu pergunto por causa disso. Tipo. A Marina que gravou. Tinha essa insegurança. Aí quando o resultado tá pronto. E é lançado agora. É outra Marina. Tipo assim. Como que você olha pras músicas e fala. Tipo. Ah. Legal esse texto. Isso aqui faz sentido. Como que você encara o disco? Porque. É o que você tá descrevendo. Tipo. A gente falou tanto de processo aqui. O disco é um processo. Ele ficou lá parado. Depois que você gravou. Mas. Parece que o disco andou junto. Sabe? Tipo assim. Você reencontra ele e fala. Pô. Legal que eu escrevi aqui. Eu acho. Eu. 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 Honestamente. Eu acho. Desculpa. As letras são muito boas. É. É tudo meio premonitório também. Tem muita coisa ali que eu escrevi. E eu achava que eu era muito dramático. E depois aconteceu tudo. E aconteceu tudo depois. Eu não sei se assim. Se foi. Se eu perpetuei o que eu tava. O caminho que eu. Eu realmente escolhi. E perpetuei tudo aquilo. Ou se eu. Eu. Sei lá. Foi uma. Uma. Realmente uma. Premonição. Um pouco dos dois. Né? Mas. É. 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 Eu acho que. Até os sons que eu tirei dali. Foi tudo feito muito na cagaria. É tudo muito bem feito. Na verdade. É tudo muito bem pensado. E eu tinha uma noção. De umas coisas bem específicas. Que eu queria. Sabe? Na época. Mas. Eu não. Eu não achava que eu era capaz. Na verdade. Enquanto achando que não era capaz. Eu fui fazendo. Entendeu? Isso aqui. E era tudo muito simples. Assim. Várias coisas. Tem dez músicas no disco. Né? Mas na época. Eu lembro que foi um verão. Assim. Que eu fiz isso. Eu tinha dois dias de folga por semana. Era uma terça e uma quarta. Toda semana. E essas terça e quarta. Eu sempre ia para tudo. Gravar. E foi tipo. Um verão inteiro. Assim. E eu gravei umas oito músicas. No total. Tem mais. Escondido. Tem. Ah. Meu filho. Eu tenho uns HDs. Tem muita coisa. Na verdade. Muita coisa. É. Eu fico imaginando o seu computador. Porque você fez aquele clipe. Que é um monte de. Né? De coisa. Espalhada. De culpa. Eu falei. Nossa. Deve ter coisa guardada. Daí é doidado. Ah. Os HD. Né? Eu tenho até medo que aconteça alguma coisa. Com esses HD. Mas é. É por isso que eu estou também desovando um pouco. Sabe? As coisas. Porque. Nossa. É bom. Daí dar um senso de. Finalização das coisas. Sabe? Algumas coisas que eu. Trabalhei. Quando eu estava. Aqui em Curitiba. Lá em Curitiba. Meio afundada. Eu estou lançando com a Adriana. Aos poucos. A gente lançou um single. No começo do ano. Com o Madri. Chamado Mira. E eu lembro que eu. Isso aí eu compus. Bem no dia que. A Dilma ficou 14 horas. Falando. Do congresso. E aí. A gente vai lançar mais algumas. A gente fez algumas versões. Que a gente vai lançar logo mais. Massa. A gente está quase. Estourando o tempo. Você tem que sair. Eu tenho. Eu tenho uma aula agora. Então. Eu viajo. A gente tem. A gente tem. Três minutos aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que a gente. O que a gente pode falar em três minutos, Maria? Vamos no meu show. Quem está em Curitiba. Vai no meu show. Sábado. É 17 de dezembro. Para falar, né? James Garden. É um festival super legal. Chamando Vulvas Elétricas. Vai tocar com as Bravona. Super Alquete. Olivia Yels. E. Banda Lights Off. E o. Eu acho que dia 29 de dezembro. Vou tocar no Rio. No Motim. Animadíssima. E eu estou tentando fechar um show em Vitória. Para o fim de janeiro. Que acho que vai rolar. Massa. O Exa não veio, Marina. Mas o que você prevê para os anos Lula? O que? Para os anos Lula. Os quatro anos de sombra passaram. E agora? O que vem? Beijo. Ou não passaram? Ah, não. Eu acho que, na verdade, só botaram luz no esgoto. No ralo. Só olhamos dentro do ralo. Que é metade da população desse país. É escrota. Ou ela está sendo manipulada por uma escrutidão. É muito foda. Ah, é isso. Olha, honestamente. Sabe o que eu quero? Nesses quatro anos eu quero não pensar em política um pouco. Eu quero. Eu estou cansada. Eu estou cansada de abrir. Sabe? E eu já estou irritada. Entendeu? Ó, durante todos esses anos aí. Eu acordava de manhã. Eu botava ali o café da manhã para escutar. Primeiro dia que o Lula foi eleito. Eu fui abrir aquela merda. Eu já fiquei irritadíssima. Porque assim. A folha já começou com o mal-caratismo de novo. Entendeu? Essa. Que cria exatamente isso. Esse pensamento reacionário de M belista. De liberal safado. De pacita do c... Filha da puta. Entendeu? Então. Assim. Óbvio que eu estou feliz pra caralho que o Lula ganhou. O Lula desde criancinha mesmo. Mas. Eu estou cansada. Eu não quero mais pensar. Eu quero. Eu adoro. Eu lembro que eu falava assim. Eu era despolitizada. Quando eu fazia faculdade. Porque, né? Assim. Entre 2002 e 2010. Eu tinha o privilégio de não dar a mínima para a política. Porque estava tudo bem. É o que a gente quer recuperar, então. Eu acho legal. E eu concordo muito com você. Eu acho que... Tem pessoas que ajudaram a criar coisa. E agora estão fazendo tipo. E... Está na cara, tá gente? Está bem. Está feio demais. Eu só quero ver todos esses golpistas sendo responsabilizados judicialmente pelo que elas fizeram. Ah, o Foucault Reverso lá. O Alexandre Moraes. Foucault Reverso. Vigiar e punir todos. Todes. Vigiar e punir. Gostoso demais. Filha da puta. Mas eu queria começar pelo Temer, entendeu? Mas eu acho que aí eu já estou pedindo demais. Talvez. Mas é justo sim. Porque começou em 2016, tá gente? É isso aí. Pô, Marina... Na verdade, o Wiki começou em 2006. Tudo bem. É. Faz muito tempo que esse golpista a gente disse. Total. Total. É isso aí, mano. Vamos ler lá o Stephen Gates. Ô, Marina, adoraria conversar duas horas com você. Acho que quem está curtindo esse papo também está assim. Por que acabou agora? A Marina é professora. Entendo. Ela tem que trabalhar. Então a gente vai liberar ela. Marina, prazerzão te conhecer. Adorei o papo. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal. Gostei. Adorei. Espero te ver ao vivo. Se você fizer show em São Paulo, tentar ir ver. E, pô, brigadão. Gostou? A pergunta mais discreta do telefone... Gostou? Gostei. Beijo. Eu vou correr, então. Vai lá, então. Um beijão. Tchau. E até mais, gente. Tchau. Eu vou aproveitar só aqui, enquanto a Marina já foi, só pra lembrar que o Telefonemas é um projeto independente. Então, quem puder colaborar, tem o link aí do apoia.se. Apoia.se barra telefonemas. Isso ajuda a gente a continuar construindo esse jornalismo independente aqui, esse projeto independente. Tem o Pix também, pra quem tem aquele pagamento ali, pá. Mais pá e bola, mais fácil. Ajuda muito, tá? É fundamental pra gente se manter no ar e garantir aqui as coisas, né? A pretensão é só continuar trabalhando. Conseguir o mínimo, mínimo mesmo, assim. Não é nada impossível. Então, ajude com o cinquinho que vai, putz, fazer a diferença mesmo. Pra gente seguir e fazer papos legais com o ex, com a Marina, que já foi lá trabalhar. E a gente tá indo também pra trabalhar, fazer os frilas, né? Liberte a gente dos frilas. Ajude o Telefonemas a se sustentar, porque falta muito pouco. O nosso apoio está com metade da meta. Então, se mais uma galera ajudar, vai rolar, hein? É possível. Então, brigadão, turma. E até o próximo Telefonemas. Beijão. Ah, sabe uma coisa que eu preciso falar? Vou deixar aqui pro final. Telefonemas é isso. Pra você que não entendeu ainda a proposta. Um podcast de conversa, mas principalmente de escuta. Ouvimos a Marina aqui hoje. Espero que a gente possa te proporcionar isso, né? Você tirar um tempo pra prestar atenção no outro. Entender as coisas, né? Entender as outras perspectivas. Acho que é isso que falta no mundo hoje. Então, é que tentando oferecer uma outra possibilidade, uma outra prática, né? Não é ouvir só consumindo ali e ficando chateado com o que tá ouvindo. Ou sendo... Ou ouvindo coisas que eu tô sendo vendido, outras coisas. É tirar um tempo pra de fato observar. Sacou? Ouvir pra observar. É isso. Beijão. Tchau. 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 Tchau.